Hora de Mixo X, são 8 anos no mercado, isso daí é confiança sua, de você cliente e pra você que não conhece, vem conhecer que é demais. Tem esse prato que é fantástico, que é o John Fire, ele tá dentro aí do Rodízio, que é um dos mais completos de Guarulhos, tem uma promoção de terça a quinta-feira, gente, por R$39,90. E ganha de cortesia um prato como esse, esse é um doce, certo? Tem também pratos exclusivos aqui, como por exemplo, yakisoba de picanha, que é seu, é próprio. Eu que criei o prato. Gostei dessa. Pratos executivos nem se fala, pra você almoçar por apenas R$11,50 e essa é uma das opções e grátis, uma salada ou um misoshiro. Aqui na Faria Lima, número 933, bem pertinho do McDonald's. Gostou? Mix sushi, vamos comer agora? Vamos lá. Tá na hora.